Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a prisão da Greta Thunberg em um protesto contra a instalação de turbinas eólicas. Oi, mas eu achei que turbina eólica era uma coisa boa, né? Porque não gasta petróleo e gera energia elétrica. Ah, mas parece que as turbinas estavam atrapalhando uma tribo ancestral de pastores de renas na região. Vamos entender essa bagunça aqui. Afinal, quem tem razão nessa história toda aqui? Essa notícia foi sugerida por TNT, Dalton e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia é essa daqui. A Greta Thunberg foi detida mais uma vez lá na Noruega em protestos contra turbinas eólicas. Está ela aqui mais uma vez sendo carregada pela polícia, ela já está acostumada com isso, já tem todo o procedimento lá, já virou uma super star na polícia e coisa e tal. E o que foi esse protesto que eles estavam fazendo aqui, né? Pois bem, a Noruega, já há algum tempo a Noruega é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Mas justamente para evitar essa visão de que é um país que polui muito o mundo, que gera muito petróleo e coisa e tal, eles já há algum tempo tentam compensar isso dizendo que vão ter só energia verde. E tem um mega projeto de basear isso em energia eólica. A Noruega tem uma quantidade enorme daquelas turbinas eólicas para geração de energia elétrica, né? E inclusive também, aí fica enchendo o saco aqui do Brasil, que o Brasil tem uma matriz verde, isso é a coisa mais injusta do mundo, esses ambientalistas europeus que vêm falar aqui do Brasil, porque lá eles queimam carvão pra caramba. Aqui no Brasil a nossa matriz energética é quase toda limpa, tem pouquíssimas termoelétricas aqui, tudo é hidrelétrica aqui no Brasil e o pessoal vem encher o saco nosso aqui. Ah, porque a Amazônia, não sei o que lá, uma quantidade mínima da floresta que é queimada, o pessoal vem encher o saco aqui como se fosse o fim do mundo, né? O pessoal deveria cuidar da casa deles lá na Europa antes de qualquer coisa. Enfim, a Noruega quer fazer esse grande plano de colocar turbinas eólicas em um monte de lugares lá da Noruega e com isso substituir a geração de energia elétrica por termoelétricas, né? E bom, qual que é o problema disso daí? Algum tempo atrás eles fizeram, construíram, algum tempo atrás mesmo, isso foi em 2010, eles construíram dois parques eólicos na península Fossen, ou Fossen, não sei como se pronuncia isso em norueguês, F-O-S-E-N, Fossen, seria Fossen em português, enfim. Fizeram duas grandes fazendas de energia eólica com um total de 151 turbinas nessa península. Essa península fica aqui, bem no oeste da Noruega, tá vendo? É uma grande península aqui, essa área toda aqui. E nessa área aqui vive um povo ancestral, o Sami, que são pastores de renas. É isso aí, os caras trabalham como um pastoreio de renas, então eles têm uma área grande lá, que é tipo um parque que eles fazem, e essas fazendas ficam nesse mesmo lugar. Por que o governo botou essas turbinas eólicas ali? Porque você lembra, uma das coisas que diziam sobre essas tecnologias verdes de geração de energia elétrica é aquelas que não impactavam em nada. Ah, você pode continuar fazendo lá o pastoreio das renas com esse troço aqui. Esse troço fica girando lá em cima, não tem problema nenhum, não atrapalha em nada, você continua usando o solo embaixo, né? Isso foi o que venderam pra você, de que energia eólica não polui, não gera problema, não gera nada, só coisa maravilhosa e coisa e tal. E não, hoje em dia a gente já sabe que essas turbinas eólicas aumentam a temperatura do solo em até 5 graus centígrados, o que faz muita diferença em muito lugar, além do que o barulho incomoda animais na região, incomoda até o ser humano na região, o barulho desse troço, isso sem contar o risco de acidentes. O que mais tem por aí é dessas usinas, dessas grandes turbinas quebrando por aí. Inclusive, tem gente dizendo que uma vez que essas turbinas quebram com tanta frequência, que elas não conseguem atingir a vida útil inteira delas sem um acidente, o que acontece? Elas acabam sendo consumidoras totais de energia. Porque, lembra, você gasta energia pra produzir uma turbina dessas. Se você gastou um tanto de energia e ao longo da vida dessa turbina, ela não gerou, no mínimo, essa energia que foi gasta pra construir ela, então ela tá consumindo energia, não tá gerando energia nenhuma no final das contas. É o grande dilema desse pessoal. A energia solar também tem uma visão parecida dessa daí. Então, ou seja, no final das contas, o que aconteceu? A Suprema Corte lá da Noruega chegou à conclusão de que isso viola os direitos de propriedade do SAMI, então que o governo não... Ou seja, em última análise disse o que todo mundo já sabe. Sim, essas turbinas eólicas incomodam, são ruins, são poluidoras. O pessoal acha que isso aí é a grande solução que resolve o problema? Não, não resolve problema nenhum. Só gera o problema, só transporta o problema pra outro lugar, né? E daí, a Suprema Corte proibiu essa concessão dessas fazendas lá. Mas detalhe, isso já foi decidido, a Suprema Corte já foi contra, mas a Suprema Corte não disse como que isso vai ser resolvido, porque, para pra pensar, essas turbinas foram instaladas em 2010. Elas já estão lá funcionando há um tempão. E aí, vai ter que tirar tudo de lá? Como é que vai fazer, né? Vai pagar indenização pro povo SAMI lá? Enfim, esse problema é que não foi equacionado ainda. Eles ainda estão definindo isso daí. E daí que foi o protesto, né? O protesto que o pessoal fez foi justamente pedindo a retirada imediata dessas turbinas de vento lá da região e coisa e tal. Isso que eles querem, né? Porque supostamente tá atrapalhando o povo SAMI lá, né? E repara isso, né? A lambança que o governo fez. A Noruega, ela tem uma fonte de energia tranquila, que ela pode usar a energia térmica muito fácil. Ela tem lá petróleo e gás à vontade. Mas aí fica nessa besteira de aquecimento global. Ai, mudanças climáticas, não sei o que lá. Aí vai fazer essa merda aí, que é pior ainda no final das contas. Acaba gerando mais prejuízo do que qualquer outra coisa. E ainda tem a violação da propriedade do SAMI. Porque, veja, pelo que eu entendi aqui, a terra é propriedade deles. Se eles usam, delimitam e defendem a terra, a terra é deles. Pela ética libertária, só poderiam instalar esse tipo de antena se for com o consentimento dos donos da terra, dos donos da propriedade. Evidentemente que sim, né? Enfim, essa é a confusão que tá tendo lá na Noruega. E esse é o pessoal que vem criticar o Brasil. Que vem falar que não, que Bolsonaro queimou a Amazônia, não sei o que lá. E fizeram força pro Lula voltar. E agora já deu, ó. Em fevereiro, foi o recorde de queimada na Amazônia em um mês. Foi o mês de fevereiro agora. O recorde de todo o tempo, de toda a história de registro. Foi o mês que mais se queimou floresta, foi durante o governo Lula, agora em fevereiro. Parabéns pros idiotas europeus que ficaram apoiando o Molusco. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.